E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal José Márcio Tec. Queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está compartilhando nossos vídeos aí. Muito obrigado a todo mundo aí, viu galera? E o pessoal que está acessando nossos vídeos aí pela primeira vez, peço que se inscrevam no nosso canal aí. Basta clicar aí na parte de baixo do vídeo aí em inscrever-me e você já estará inscrito no nosso canal aí. E ative o sininho aí para poder vocês acompanharem as nossas atualizações de vídeos aí, beleza galera? Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre a ativação do Office 2016, viu galera? Como vocês sabem aí, o pacote do Office é um pacote pago, né? E depois de um tempo aí, logicamente, vocês não vão poder usar os programas aí do Office aí, o Word, Excel, PowerPoint, Publisher e os outros aí. Então, vocês vão ter que ativar, né? Só que essa chave é comprada. Então, eu vou ensinar para vocês aí como vocês vão fazer para ativar sem precisar comprar a chave, viu galera? Então, primeiramente, vocês vão ver aqui que eu estou com o pacote aqui do Office 2016, como vocês podem ver aqui. E eu vou abrir aqui o Word para vocês verem aqui que o meu Office não está ativado, viu galera? Apareceu essa mensagem aqui porque é um programa novo para mim aqui, eu não tinha ele, acabei de instalar, beleza? E aí vocês vão ver aqui, vou abrir um documento em branco aqui, vou aqui em arquivo e vou aqui em conta. Tá vendo galera? Como vocês podem ver aqui, este produto, está constando aqui, este produto não está licenciado. Conexe-se à rede corporativa ou contate ao administrador do sistema para obter assistência adicional. Então galera, como vocês vão fazer? Vocês vão baixar este aplicativo aqui, galera, este programa aqui. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição para vocês, para vocês baixarem este programa, que é o ativador do Office 2016. Vocês vão clicar com o botão direito e vão colocar em extrair. Vai aparecer este aqui, no caso o meu apareceu porque eu já tenho. Mas eu vou colocar yes aqui para poder substituir todos que eu tenho na pasta aqui, beleza? Coloquei lá, provavelmente já foi extraído tudo ali. E eu vou procurar a pastinha aqui. O ativador está aqui, ativador Office 2016. Eu vou abrir ele aqui e eu vou clicar neste aqui, galera, este update aqui, certo? E vamos aguardar ele abrir aqui. Ele vai pedir aqui para aceitar. Vocês vão aceitar normalmente. Certo? E vamos aqui ativar o Office agora. Lembrando que funciona somente para o Office 2016 e para alguns offices anteriores. O Office 365 eu já testei e não funciona, viu, galera? Tem que ser o Office 2016 ou anterior, viu, galera? 2017 também, não sei se tem, mas do 2016 para trás eu tenho certeza que vai funcionar normalmente. Beleza? Então, next, next de novo. Coloca aqui, ó. Não, aliás, não marca aqui, deixa desmarcado. Ele está extraindo aqui para poder instalar o programa. Então, vamos aguardar aqui. Aí, galera, já foi instalado e agora vocês vão lá executar o programa, viu, galera? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Ele não criou aqui o atalho, né? Eu não sei porquê, realmente, ele não criou o atalho, mas vocês vêm aqui e procuram. Ele já vai aparecer aqui, ó. KM Spico. Vocês abrem ele aqui, certo? Ele vai abrir esse programinha aqui, vocês cliquem em sim. É normal, ele vai dar um somzinho no começo mesmo, tá? Isso é normal. Ele está reconhecendo aqui o meu Office. Vamos aguardar aqui. Ok? Agora vamos clicar aqui no botão para poder ativar o Office. Prontinho, galera. Agora, vamos lá para poder vocês verem que o meu Office foi ativado. Então, muito simples, realmente. É um processo muito simples mesmo, tá? O Office foi ativado normalmente. Então, eu vou aqui de novo no Word, né? Vou buscar aqui. Word. Vou entrar aqui no Word novamente. Certo? E vou abrir um arquivo em branco. Vamos lá em arquivo. E vamos lá em conta. Ok? Produto ativado, galera. Então, vocês que têm o Office aí, no meu caso eu tinha ainda o LibreOffice, só que tem alguns trabalhos que eu tive que fazer que precisou realmente do Office. Então, eu tive que baixar o Office e tive que ativar ele aqui, galera. Então, vocês podem ver que o Office está ativado aqui com sucesso. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo aí. Se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seu like aí, viu, galera? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.